Ouvir o beat DJ Swatch que comando Do Gui Rit DJ Swatch mano Pegava o plantão bem cedinho agora mudou as ideias Passo recolhendo a nota eu sou o homem da favela Quem é cria não é criado e já pegou a visão Não pode talar e cair nem ter dó de alemão Se o papo é embrasar hoje a noite é sotação Com a cintura ignorante olha o volume do pentão Da hora do instante passa no jornal da blu Elas vem pra blome errado pra sentar pra quem me fez Eu gosto de amizade não de relacionamento Então traz a sua amiguinha que o Swatch joga dentro Eu vou degustar um pouquinho da xererequinha dela Eu falei que ia comer e feito ganador Eu já degustei um pouquinho da xererequinha dela E se eu degustasse mais e apaixonar na chapa Eu vou degustar um pouquinho da xererequinha dela E se eu degustasse mais e apaixonar na chapa E se o papo é embrasar hoje a noite é surtação Com a cintura ignorante olha o volume do pentão Toda hora do instante passa no jornal da blu Elas vem pra blome errado pra sentar pra quem me fez Eu gosto de amizade não de relacionamento Então traz a sua amiguinha que o Swatch joga dentro Eu vou degustar um pouquinho da xererequinha dela Eu falei que ia comer e feito ganador Eu já degustei um pouquinho da xererequinha dela E se eu degustasse mais e apaixonar na chapa Eu vou degustar um pouquinho da xererequinha dela E se eu degustasse mais e apaixonar na chapa Eu vou degustar um pouquinho da xererequinha dela E se eu degustasse mais e apaixonar na chapa Nós é sem coração e nunca apaixonar na chapa Nós é sem coração e nunca apaixonar na chapa Eu digre DJ Swatch, mano DJ Swatch, mano DJ Swatch, mano